Olá, boa tarde você que acompanha o portal SB Notícia. Olha, estou aqui no Nova Conquista, né? Onde o bombeiro aqui de Santa Bárbara do Oeste vai fazer uma surpresa aí pra uma garotinha de 11 anos, né? Tá aqui o caminhão também, né? Acompanha conosco ao vivo aí. Acompanha conosco ao vivo aqui pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil, bombeiro aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Boa tarde. Naquela esquina ali. Ela já sabe? Não, nem sabe também. Estou aqui. Tudo bom? Acompanha conosco aí pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil, né? Bombeiro de Santa Bárbara do Oeste aí, fazendo a surpresa aí pra algumas pessoas, né? Uma cartinha, né? Bom. E hoje a gente está aqui pra trazer o que você pediu. Uma cesta de alimentos que você pediu. E aí a gente vai conseguir arrecadar bastante coisa pra você. Então a gente vem aqui entregar pra você. Tá bom? Esse é o nosso paísca, o nosso mascote. A carga sua está aqui pra gente, tá? Aí vai ficar com o papai no mel, a mulher da cabeça, tá? Pra você dar um abraço. Pode ser um paísca. Alegria de você, tá bom? A gente pode carregar aqui pra você? Pode. Tá aí. Vamos lá que eu vou te ajudar. É isso aí. Que idade você tem? Como você chama? Giovana? Como você tem, Samuel? Vem, vim, vim. Tá aí. Giovana fez uma carta e o bombeiro, a equipe do bombeiro se sensibilizou com isso daí. A jovem criança aí de 11 anos, ela pediu uma cesta básica, alimentos, né? Pra família. E foi aí agraciada, né? Com isso daí. Depois eu posso falar também com o nosso bombeiro aqui, em relação a isso, né? Olha aqui, ó. O que ela vai levar pra casa, né? Isso era a carta que ela queria em relação alimento pra família, né? E foi ouvido, né? E o portal SB Notícia, Rádio Brasil, sempre está acompanhando. Ela não esperava isso, foi uma surpresa, né? Esse aqui, ó. Esse. Essa. Essa. Essa aqui. Só pra você. Esse aqui. É uma carta que a jovem de 11 anos fez, né? E o bombeiro de Santa Bárbara aí veio fazer essa surpresa, né? Mais detalhes você pode acompanhar também. Foi no portal SB Notícias de Rádio Brasil, né? Pode falar conosco um pouquinho também? Sim, pode falar. O nome do senhor é? Cabo da Mariola. Cabo, fala pra nós aí em relação aí o que que motivou a vocês fazer essa, né? Esse trabalho de social aí. Sim, essa é a ação social que conjunto com o pessoal do supermercado PagMenos, alojador de Cidade Nova. É. Eles arrecadaram alimentos de uma criança de 11 anos, do qual ela não pedia muito, mas sim uma cesta básica. Certo. Se pudesse passar um Natal mais confortável com a mãe. É. Para ela é a mãe, paga um aluguel. É. O pai é separado faz pouco tempo, não vem pagando aí a sua pensão de mentícia. E ela foi simplesmente uma cesta básica. E com tudo isso, o pessoal paga os supermercado PagMenos. Se motivaram com essa cartinha que ela escreveu com o pai Noel, que ela também perdeu, faz 5 meses que ela perdeu a avó dela. E a gente se reuniu, aí todo o pessoal do PagMenos, fizeram uma arrecadação de alimentos e conseguimos muito mais que uma cesta básica, né? Bastante alimentos para que eles possam mostrar um Natal mais confortável. A gente, se a gente puder fazer um pouquinho mais para o próximo, a gente vai sentir o Natal feliz. Mais feliz, né? Que bom que a gente pudesse fazer o Natal todo dia, não é verdade? Exato. Se a gente pudesse mudar cada pessoa com um alimento, com uma coisa que precisa naquele momento. Então a gente agradece o pessoal que se empenhou nessa oportunidade de estar ajudando o próximo. Perfeito. Obrigado, viu? Tá aí. Vou falar com a mamãe. Você é a mãe dela? Não, sou a babá. Babá. E você esperava essa surpresa ou não? Não, né? A hora que você viu o carro da Rádio Brasil, o que você pensou, né? Ela correu do susto. Primeiro correu de susto, né? Até porque eu tentei correr para cima para não estragar surpresa, né? Mas você ficou naquela, né? É para mim, né? Mas como você vê, a sua carta teve peso, e ouviram, e leram também, e fizeram aí, né? Que legal, né? É isso aí. Obrigado, viu? E você, como o babá dela também, como você vê isso daí? Fiquei muito feliz. Nem todo mundo age assim hoje em dia. E você esperava que ela faria uma carta dessa pedindo alimentos? Não. Não, né? A mãe dela é uma guerreira, trabalha com o susto para ela. E aliás, geralmente as crianças pedem brinquedo, outras coisas, né? Mas não alimento, né? Verdade. Legal. Fica registrado aqui pelo portal SB Notícia, então. Valeu. É isso. Portal SB Notícia. Está presente aqui, né? No SB. Nova Conquista. Tudo bem, senhor? Bom. Bom. É aí, ó. É, e eu parei aqui com o carro, ó. Só que eu tive que fazer uma manobra aí para, né, não fazer parecer que algo muito bom ia acontecer para ela jovem, né? Criança aí de 11 anos, fez a carta, menino alimento e foi atendido. Né? Bom, dá licença, viu? É isso aí. Ficamos aqui, do lado de fora, né? Observando. Mostrando um pouco mais os trabalhos aí que o bombeiro vem realizando também. Bombeiro, polícia militar, guarda municipal, todos de Santa Bárbara, né? Cada um fazendo o seu melhor, né? Mostrando também. Aliás, vamos ver esse mascote aqui. Como ele chama? Faísca. Faísca. Mascote dos bombeiros. Mascote dos bombeiros. Aí, ó. É o Faísca, viu? É. A hora. Ah, tá. É, Faísca. É, Faísca. Esse é o trabalho aí. Esse é o trabalho aí. É um trabalho social também, né? Que o bombeiro de Santa Bárbara vem realizando também. Não é só resgate, né? Acidentes, queimadas, né? Faísca. É. É. Faísca. É. É. Vamos ver aqui o Faísca aqui, garotão aí. Como é seu nome? Você já conhecia o Faísca? Não. Ah, vamos falar um pouco aqui com o senhor aí, Geraldo, é o sub? Subtenente Geraldo. Subtenente. Fala um pouco pra nós aí, tenente, né? Desse trabalho social aí, que a garotinha aí de 11 anos, numa carta, pediu aí alimento, né? Como o senhor vê isso daí? É muito importante o trabalho social, né? É bom as pessoas saberem que as pessoas se importam, né? Várias pessoas doaram vários itens, né? Pode-se conseguir uma qualidade significativa de produtos e ela percebeu que isso aí renova as esperanças das pessoas, né? Que o mundo, ele tem jeito, né? E existe o amor e ele cresce a cada momento, cada vez mais. É, e o que chama bastante a atenção, porque geralmente as pessoas pedem brinquedo, né? Ao invés de alimento, né? É, muitas pessoas não têm a necessidade, né? Então elas querem brinquedo, querem coisas assim que elas possam utilizar de várias formas, né? No entanto, muitas pessoas necessitam de alimento, né? E a gente tem que se atentar a isso e fazer a nossa parte, né? Para buscar ajudar, de alguma forma, sempre é possível ajudar e sempre alguém necessita de ajuda e vai ficar muito entendido por isso. É, e foi uma surpresa para ela também chegando aqui, né? O caminhão do bombeiro, né? O carro aqui presente. E fez essa surpresa para ela? Sem dúvida, a iniciativa do Carlos Amariola, né? O Paísca do Corpo de Bombeiros. Assim, temos também o mundo, a liberdade de fazer esse, de ter essa participação, de fazer esse movimento, né? É sempre importante e a pessoa, assim, vai ficar feliz, né? Que ela tinha um desejo e o desejo foi atendido. Muito obrigado, viu? Tá aí. Falei aqui com o subtenente. Aí o Paísca aqui, ó. Continua saindo na foto aqui, viu? Olha lá o Paísca. Giovana. Giovana aí. O Paísca aí, ô? Samuel. Samuel. Tá aí. Fica registrado aqui, então, pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil. Cláudio Mariano para o jornalismo da Brasil. Tchau, tchau.